Fala galera, bom dia, mais um dia aqui na cabana, a gente ficou duas semanas sem vir né, por conta das chuvas que estava tendo aí Hoje a gente acabou de chegar aqui, vamos tentar fazer a encanação do banheiro, se a gente consegue finalizar toda a parte de hidráulica do banheiro hoje É isso aí galera, acompanha até o final aí o vídeo, vamos ver como é que vai ficar essa obra aí hoje Casal Raiz da Cabana, quem não é inscrito, se puder se inscrever no nosso canal, deixar o joinha nos vídeos É isso aí, vamos acompanhar galera Aqui atrás galera, ainda faz parte do nosso terreno, que vai até lá embaixo Aí tem aqui embaixo que a gente ainda vai busquear pra poder andar E aí vou chegar até o, aqui passa uma nascente Passa uma nascentezinha Lá em cima é onde os meninos estão fazendo pra colocar a caixa d'água Eles estão dando, opa, a casca cai, é uma pegadinha Vou pegar um lugar aqui onde o sol não reflita muito Aí os meninos estão cavando, nivelando ali pra colocar a caixa d'água Pra mandar água pro banheiro, pra cozinha Aqui é tudo A árvore galera, bem bonita Reflexo do sol Reflexo do sol Olha o sol lá galera Hoje o dia tá bem quente E aí galera, os meninos estão aqui fazendo as conexões da caixa d'água E aí galera, pra quem acha que eu não estou trabalhando Eu estou, vou mostrar pra vocês Enquanto eles fazem aí eu vou lá mostrar pra vocês o meu serviço Porque vocês acham que só eles estão trabalhando Mas eu tô aqui, ó Tá vendo esse tanto de terra? Eu fui tirada do barranco Aí eu tô enchendo o carrinho E tô levando o carrinho Até o nosso... Já começou a encher um pouquinho o laguinho galera, ó Aí a gente vai limpar todo ele por dentro, né? A gente primeiro tá fazendo o sistema pra fechar Aí eu já enchi alguns sacos de... Aqueles sacos de farinha Já enchi E tô fazendo o muro de arrimo Tá vendo galera? Eu já enchi, acho que uns oito sacos Que tem por baixo também E aí eu vou enchendo Vou amarrando com arame E vou colocando aqui pra fazer O murinho de arrimo Pra represar A água do nosso lago Vai ficar bem legal Aí tô Na luta aqui, ó Só de carrinho de areia Que eu joguei primeiro por baixo E as pedras que eu fiz Já foram, acho que Cinco carrinhos de terra E aí eu já enchi oito sacos de... De terra também E amarrei E já fiz um murinho Aí eu tô fazendo um... Os sacos E vou colocando ali Pra encher Não esquece de acompanhar a gente No canal, hein galera Vamos voltar lá Onde os meninos estão Aí os meninos estão lá Fazendo As conexões Só lavando mesmo Você pôr o cano E aí, né Ah, tipo a mangueira, né É, só pra jogar lá no chão Pequinho É que essa caixa d'água vai ter entrada Daí a saída da água, né A gente não quer deixar a água parada aqui Porque como é água de nascente Não tem cloro Não tem nada Ela tem os micro Os copos Elas naturais, né Então a água vai entrar E sempre vai ficar renovando Aí ela vai entrar E foge no ladrão E continua nascente Legal Entendeu? Que aí não mantém a água parada Não mantém a água parada Não cria lodo Não cria muita sujeira No que... Certo Porque não tem cloro Por conta que não é água da Sabesp É Galera, então aqui é o seguinte A gente fez uma espécie de De patamarzinho aqui, ó A gente fez umas broquinhas no chão Colocamos umas madeiras Pra ficar Uma espécie de uma laje mesmo Pra caixa d'água Então aí ela vai ficar Entrando água Pela flange ali Da direita Onde o manuel tá Entra a água da nascente E aí ela fica Com uma vazão Aqui um ladrão A espécie de um ladrão A gente vai pôr uma mangueira ali E esse ladrão Vai devolver a água Aqui pra nascente Essa é a nascente Que passa Atrás da casa Lá pra casa Então vamos mandar água pra lá A gente vai Vem com um cano aqui Essa vai ser a vazão Da água aqui Pra alimentar a casa Então a gente vai Vem com um cano aqui E esperamos que ele Dê força pra água Chegar lá até o banheiro Acho que acredito que sim Senão a gente Sobe mais a caixa d'água Mas é isso aí Dá continuidade aqui galera Vai acompanhando aí Tchau 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 Tchau